Eu fiquei abrindo a porta devagar, você mira e aperta para o atraso Tem a venda ali assim Entrei na moral Achei ele Positivo Passando para trás da porta bem na outra Ele sabe que nós estamos aqui Matei Derrubou? Matei, matei Boa Viu direto Boa Ah tá O carro pode vir ou não comprar? Eles vão comprar alguma coisa Tá vindo para atrapelar Explode Boa 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 Foi mal Foi mal Ladrão Hostil chegando na área Hostil chegando na área É o cara chegando em paraquedas Já avisei que vai dar merda isso Tá por aqui Tá por aqui Tá no prédio Tá no prédio Beleza Tá atirando Levante inimigo acima Atirei em alguém É Não, tava atirei em não Não? Aí atirei em alguém Tem um aqui Vou meter um cara aqui Boa Eu tô olhando aqui Ah, achei, achei, achei Veja o movimento Atirei nele Bota a cara Bota a cara Bota a cara Bota a cara Marca, marca, marca Marca, marca Tá me vendo, tá me vendo Inimigo chegando na AO Tô indo Entrando Ó o carro vindo ali Vou despedir esse carro Me viu, me viu Ele tá aqui em cima do prédio aqui Que merda! Droga Boa Caiu 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 Tem outro No infério Não Foi atingida Positivo Entrando Não tô vindo, cara Esquece isso Certo Estiveram aqui Não baixem a guarda Tá bem no freio lá Tá bem no freio lá Estou vendo todos os lados Estive da morte Positivo Ih, caralho O cara traz Puta merda Não consegue, né? Droga Equipe eliminada Agora eu matei, bosta O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver Vai garantir remobilização O seu aliado entrou no Gulag Sobreviver Vai garantir remobilização Tem Estou meio escondido Não entendi Então eu já falei juntos Então eu vou esperar um pouquinho aqui Mas não vem porque é cagão Pior que tem porta pra tu Quanto lado de cá Sniper, sniper Tá vendo a gente Lado direito Cuidado pra onde você atira Cuidado que o sniper é direita Sniper pra cá Veja o movimento Veja o movimento Morreu todo mundo aqui Sim, mas o sniper tá lá ainda Apertou um tiro perto de mim Sim Aonde que o sniper está? Mais ou menos? Achei, achei Inimigo Matei Boa Eu marquei e você matou Boa Gás se aproximando Vão pra zona segura Ô Vidal Não ia falar nada não Mas o personagem tá menstruado Surgiu a calça Ixi Meu Deus Meu Deus Entraram, entraram Têm aqui Vem aqui na escada Vem aqui na escada Vem aqui na escada Tão aqui Tão esperando Estouraram a mina Volve subir Matei um Você é o bico ao mesmo hein doido Bora Vai 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 Pra onde? Positivo, positivo Colocou a cabecinha Droga Marcando nova zona segura. Cadê? Restam menos de cinco alvos. Vamos lá. O círculo está se fechando. São dois alvos, mano. A gente só precisa pegar eles. Droga! Droga! Inimigo! Inimigo! Derrubei um. Estou no gás. Vou morrer. Boa! Estou me recuperando. Derrubei equipe. Equipe eliminado. Descemos. Derrubei um. Que motivo, cara. Estou feliz pra caralho por ter feito isso. É nóis. Galera. Foi foda, hein? Foi foda. Inter Costos antes de ir. Não tem nem a pena. Que motivo, cara. Que motivo, cara. Eu vejo lá, cara. Que motivo, cara. Tente. Devejo. Que motivo. Que motivo. Que motivo, cara. Para. Que motivo. Tchau.